Família Domingão, o Flamengo tá perdendo de 1 a 0 ainda no primeiro tempo, olha aquilo ali ó, placa solar, deixa eu te falar duas coisas importantes, primeiro, é o último ano, ninguém tá compartilhando isso com vocês, é o último ano pra você ter placa solar sem taxa, tá? São exatamente 5 horas, acabou o primeiro tempo e ainda está produzindo energia, porque não é relativa ao sol, é a luminosidade, tá? E outra coisa que eu queria te compartilhar com você, 6 meses que eu tenho de placa solar, já economizei 20% do meu gasto, ou seja, uns 6 meses eu já economizei, por quê? Pagava 1.300 de luz e tô pagando 108 reais de luz, tá? Mas deixa eu entrar pra compartilhar algo com você mais importante, por quê? Porque vai ser cobrado uma taxa, né? A gente chama até, né, sobre taxa sobre o sol, tá todo mundo colocando esse título, então vai ser cobrado uma taxa e eu quero esclarecer pra você, fechou? Família, tudo bem com vocês? Domingão, né? Deixa eu compartilhar algo com vocês logo, tá? Primeira coisa que eu quero compartilhar, ó, Multiforce Engenharia é uma empresa aqui no Rio de Janeiro, né? Eu tô te afirmando, não existe preço melhor do que essa empresa. Ponto 2, se você fizer contato com ele e falar que é seguidor do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga, nós fizemos aí uma parceria pra te abençoar, pra te dar desconto, tá? Então, por favor, você que é seguidor do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga, quando você fizer contato, já fala. Por quê? Se você fizer contato e não falar no início, depois se você falar, você não vai conseguir o desconto, de verdade, tá? Então já fala agora, né? Eles trabalham com, conversou, né? Livoltek é um dos melhores, né? É muito bom, acho que é uma das únicas empresas aqui no Brasil que trabalha com isso e é muito top. E o que eu quero compartilhar com vocês é muito importante, por quê? Ninguém tá compartilhando isso, né? Nesse finalzinho. As placas solares agora você vai pagar um pedágio, entendeu? Então, até esse ano, então foi aí, entre acordos com o governo, quem for colocar a placa solar no ano de 2023 vai pagar uma taxa. Então já te dou uma dica. Gente, valeu muito a pena. Eu sempre compartilho isso com vocês, seguidores e amigos do meu canal. Por quê? Porque, na verdade, o investimento que você faz e que futuramente você vai ter um retorno. Pra você entender, eu já tive aí, né? Já lucrei 25% do que eu investi. Porque eu pagava R$1.300, R$1.200, tá vindo R$108, R$110, certo? Ou seja, quando eu fizer dois anos, já tem seis meses, quando eu fizer mais um ano e meio, eu recuperei todo o meu investimento e depois é só ficar aproveitando, tá? Então é uma dica top pra vocês, de amigo. O telefone tá aqui na descrição, né? O Instagram deles também tá aqui na descrição. É uma empresa séria, né? O cara lá, o engenheiro, ele te dá uma atenção muito legal, tá? E vamos pra cima, mas eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês, tá? Então, Multiforce Engenharia, vou colocar aqui na descrição o telefone dele. E também, né, não se esqueça que, placa solar, você vai ver muita gente falando sobre preço, garantia de 25 anos, tá? Isso aí é tudo balelinha. Ele vai te explicar sobre isso, tá? Então, é uma empresa muito séria que pode acreditar que você não vai se arrepender, tá bom? Um abraço, gente!